Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinha. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes de começar, compartilhe, comente, deixe aí seu joinha, tá bom? Deixe aí nos comentários, se inscreva nas minhas redes sociais e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou mostrar sobre algumas coisas de higiene que eu já comecei a comprar pra Matheus, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar alguns produtinhos de higiene que eu já comprei pra ele e também algumas coisinhas que ele já ganhou, tá? Eu comprei umas coisinhas e algumas ele ganhou, esses dias, tá? Eu vou mostrar as primeiras coisinhas que ele já ganhou e as que eu comprei. Esses dias ele ganhou essas três calças, essa outra amarela, essa outra verde, que foi a minha tia que deu, né? Ela me deu essas três calças, ela me deu também essa manta, a coisa mais linda, tá? Com o detalhe de carrinho. Eu ainda não tinha comprado nenhuma manta pra ele e ela me deu essa de presente, a coisa mais linda. Eu amei esse desenhozinho aqui, tá? Ele é muito lindo. Eu comprei numa loja chamada Bruna's Baby, esse joguinho de sapatinho, ele foi R$26,90, tá? Comprei também esse saquinho maternidade, que eu, antes de eu saber o sexo do bebê, de encomendado pelo Mercado Livre, e eu tava aguardando, mas agora eu vou mandar fazer um personalizado com o nome dele. Ele é de filó, se eu não me engano, aí vem o menor, vem três menor, assim. E vem o maior, que é esse aqui. Esse aqui é maior. Tá vendo? Eu paguei nele, se eu não me engano, foi R$40,00. Agora eu vou mostrar a vocês os de higiene. Só dentro desse saco aqui que eu comprei, tô guardando, né? Porque como eu não vou fazer chá de fralda, mas isso aí é um assunto pro próximo vídeo. Eu não vou fazer chá de fralda, então, eu tô estocando. Meu Deus, essa umedecida, eu já comprei algumas coisas. Hoje eu comprei essas caixas organizadoras, né? Que tá se usando muito. Comprei quatro dessas pra botar na cômoda. Eu encomendei a cômoda. Eu paguei em cada uma R$6,00. Tá? Paguei em cada uma R$6,00. Comprei quatro pra botar na cômoda. Eu não sei se eu vou precisar de mais, mas quando a cômoda chegar, eu vou estar analisando e aí vou estar mostrando se eu vou precisar de mais ou não. Comprei esse, essa umedecida da marca Baby Rips. Eu paguei nele R$7,00 com R$48,00. Comprei três desse, não, quatro. Comprei quatro desse da Lilo. E eu paguei nele R$6,00 e R$75,00. Cada um com 50 unidades. Comprei quatro desse. Dois, dois, quatro. Comprei um desse daqui da Ficlin. Tá, ele vem com essa baturazinha. Que eu achei maravilhoso. Ele foi R$7,90. Comprei esse aqui da Johnson. Com 96 unidades. Ele foi R$19,99. Tá, da Johnson. Comprei também esse jogo de colônia da Avon. E eu paguei nele R$35,00. Ele vem com a colônia e o shampoo dois em um. Tá. Foram essas as minhas comprinhas ainda. Ainda não comprei fralda. Porque eu vou pra feira da gestante e eu vou comprar lá. Né? Então, eu soube que lá tem muita coisa que fica em conta. Principalmente as fraldas. Tá bom? Então, foram esses meus vídeos de comprinha. Algumas coisas que o Matheus ganhou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, tá bom? Pra nos ajudar. Se inscreva. Tá ok? Compartilha esse vídeo com as mamães. Eu sou mãe de terceira viagem. Né? Tô no meu terceiro filho. Matheus está aqui no forninho. Né? Tô com uma barriga já bem grandinha. É o meu terceiro filho. Tá bom? E eu vou compartilhar tudo com vocês. Breve eu vou comprar o meu berço. E a minha cômoda eu mandei fazer. Tá? E aí... Eu vou dizer a vocês se valeu a pena ou não. Mandar em comentário. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau!